Boa tarde, hoje é sábado, 19 de novembro de 2022 e o ano tá saindo, né? Hoje eu gostaria de conversar alguma coisa, né? Hoje é sábado, eu não gosto de trabalhar sábado, sou meio religioso, apesar de não frequentar nenhuma igreja, nenhuma mesquita, nenhuma sinagoga, né? Eu gosto de respeitar o sábado, então geralmente sábado é o dia que eu prefiro ficar tranquilo aqui em casa, né? Até amanhã cozinhei, assei uma tainha, consegui comer uma tainha, não é que tainha é grande, é uma tainha pequena, mas média, vamos dizer, né? Eu gosto de comer sozinho, eu achava que não ia comer, né? Mas eu gostaria de dizer uma coisa aqui pra vocês, né? Hoje eu consegui falar com a minha filha e fiz um tipo de uma despedida, né? Eu era um feto que o médico pediu pra ser abortado, não era pra ele ter nascido, mas a minha mãe decidiu meter, né? A minha mãe era uma heroína, uma feminista de bandeirinha, né? Nunca teve emprego público, mas era feminista, trabalhava. A minha mãe dirigia até carreta nas cordilheiras dos Andes. Eu nasci com graves problemas cognitivos e problemas de coordenação doutora. Eu sou o fruto de uma comunidade que trabalhou comigo, trabalhando a minha pessoa, né? Eu era o produto e eles foram me transformando, né? As pessoas da minha comunidade. Era um lugar pobre que eu me criei, mas tinha professores, tinha muita gente com habilidades filantrópicas. Agradeço muito a todos. Agradeço muito e muito a todos, né? Mas eu fui em frente, né? O meu coração, ele bate abaixo de 60, né? Ele bate em torno de 50, mas eu tinha observado que ele tem batido a 42, 44, 46, 47. E aos poucos a gente vai fechando, né? Um monte de... Um quebra-cabeça, né? E... Eu já falei pra minha filha que a qualquer momento eu posso morrer, né? Eu posso ter uma parada cardíaca ou uma AVC, né? Algumas noites atrás eu tava dormindo e eu não sei se eu estava sonhando ou eu senti que eu estava tendo uma AVC, né? E eu tenho um cachorro do tipo pastor belga, né? Que dorme comigo no quarto, ele... Ele muitas vezes me acorda durante a noite. Me acorda porque ele deve sentir que... Porque o animal tem uma audição maior que a da gente, né? Ele deve escutar meus batimentos. E ele deve sentir quando eu tenho apneia do sonho, né? Faltar. E de repente eu comecei a pensar, né? Às vezes eu tenho dificuldade de fala, dificuldade de raciocínio, né? Porque isso é devido à má oxigenação do cérebro. Eu sofro de ponte miocárdica. A artéria tem que estar lá... Que está lá dentro do coração dela, devia estar superficial. Então... Eu tenho que estar brincando. Eu tenho que estar relaxado. Para que a minha pressão esteja mais ou menos baixa. A gente vai... Sentindo, né? Eu estou com 60 anos. Achei que não ia viver tanto. Eu estou com 60 anos. E... Eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas é para a minha filha, né? Poder assistir, né? Quando ela... Alguma hora. Hoje eu conversei com ela a respeito. Para... Focalizar na vida. Ser uma pessoa boa. Não ser Maria vai com as outras, né? Amadurecer, né? Estudar, né? Ir em frente. Ler bastante. Trabalhar. Ser uma pessoa honesta. Falei que a minha mãe era grande. Minha mãe fazia cálculos de cabeça. Minha mãe era uma mulher inteligente. Falava várias línguas. A mãe dela era de origem nigeriana. Ela falava até uma língua africana, né? E... Eu agradeço muito por ela. Apesar de todas as mágoas, né? Que às vezes a gente tem do pai ou da mãe, né? Eu agradeço muito. Pela que ela fez por ela. Eu sinto por não poder ter feito algo por ela. Nunca consegui. Porque por mais que a gente se esforce, por mais que a gente lute, por mais que a gente corra de atrás, a sociedade, ela é cheia de barreiras. Eu já fiz trabalhos de Hércules no Brasil. Eu toda a vida estudei em escola pública. Eu fiz universidade Universidade Pública. Eu fiz doutorado direto em Universidade Pública. Eu fui para o estrangeiro. Eu fui para o exterior. Fui trabalhar nos Estados Unidos. Eu não pedi dinheiro para o Estado. Eu não pedi dinheiro para ninguém. Fui com o meu dinheiro. Eu fiz serviço militar. Apesar de tudo contra mim, eu fui um soldado de 81. Eu já era o segundo grupo de artilharia de campanha que saiu com o Romero. Eu fiz um curso de guerrilha rural e urbana, informação, contra informação e alegre. junho e julho e agosto de 1970. Eu tirei o primeiro lugar. Amei e fui amado. Viajei o mundo. e dou graças, né? Dou graças por todas as oportunidades que eu tive na vida. Morei nos Estados Unidos, me criei no norte da Argentina, me criei na margem esquerda e direita do Rio Uruguai. Desde pequeno, observo duas culturas. Morei nos Estados Unidos, legal, trabalhei no Versalte, porque eu não tenho aqui na Versalte, nem descontos. Morei no Canadá, dez anos. Se puder, ainda volto para lá e morro lá. Porque eu preciso de bons médicos. e morro lá. Eu já andei mostrando os meus exames, os meus batimentos cardíacos, pressão para a mãe da minha filha, ela ser sustentou assim, mas vai ter um AVC, uma parada cardíaca a qualquer momento. Ela, que sempre tem a última opinião, de repente disse alguma coisa que eu concordei com ela. assim, a qualquer momento vai ter uma uma parada cardíaca ou uma AVC, com a tua situação, a tua situação clínica. Aí hoje, até um colega meu, um colega que trabalha comigo, ele falou, como é que está a situação do teu coração, a pressão, como é que está? Eu falei para ele, ele chegou a me ligar. Eu falei para ele, olha, está assim, 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 meu Deus, mas a vida é bela. A vida é bela. Né? E assim, eu começo a entender muitas coisas, né? Quando eu era bem mais jovem, eu falava para um professor lá, por que que eu me mordo de madrugada, né? Ele disse assim, tu deve ter convulsão, né? De madrugada. É óbvio, né? Má oxigenação do cérebro, né? Apneia do somo, todas essas coisas, deu uma convulsão, estou dormindo, mordo a língua. A gente começa a entender, as coisas começam a se encaixar, né? Eu vim descobrir que eu tinha ponto de melcaria, que é quando a minha filha tinha três anos e meio, foi passar nove meses na Indonésia, né? E aí tinha um monte de palhaço onde eu trabalhava e dizia, a mulher não vai voltar, a mulher não vai voltar, né? A pressão disparou, ele não descia mais, porque o brasileiro, ele não tem respeito pelo próximo, ele não tem respeito nem consigo mesmo, que dirá respeito aos outros. Esse feriadão que teve aí sábado, domingo, segunda, terça, eu passei deitado, super cansado. Sabe o que é acordar, acordar cansado? Eu estou indo ao cardiologista, estou fazendo um monte de exame, né? Na outra segunda-feira, eu vou colocar um aparelho 24 horas para ver a pressão, né? para monitorar a pressão arterial. Mas é complicado, né? Eu estou querendo dizer assim, desculpa, né? Para qualquer coisa, né? Conheço tanta gente nesse mundo. Tanta gente. Tem gente que eu gostaria de ver, né? Conversar, abraçar. O problema é que a gente não tem recursos, né? Econômicos, eu saí viajando ainda. Se eu fui longe, é porque muita gente me ajudou. Muita gente me ajudou. Eu fui um homem abençoado, eu encontrei muitas pessoas boas no meu caminho. E eu agradeço por isso. Agradeço a Deus. Eu, falando em Deus, eu tenho tudo o que agradecer a Deus, porque tudo o que eu quis na vida, Ele me deu. Todos que se levantaram contra mim, caíram. Até aqueles que disseram, cedo ou tarde, pagam. A gente passa a vida aí, né? Lutando, né? Correndo de atras, né? Estou aqui, trabalhando aqui no material. Para não passar vergonha na segunda-feira. Obrigado por tudo, né? E vamos, né? Tem uma vizinha, eu fui falar para a vizinha isso, né? A vizinha, o seu Antônio, se o senhor está aqui na terra, Deus tem um propósito para o senhor, o senhor não vai morrer enquanto o senhor não realizar esse propósito. Amém, né? Que seja real, né? Que seja verdade. Que ela seja certa. Mas, ultimamente, eu tenho sentindo coisas assim, tipo, né? Se tu entra no carro, eu sinto uma leve tonteira, né? Parece que vai desmaiar. Eu tenho sentado para falar, né? Porque a gente, de repente, começa a se sentir fraco, né? Então, a gente começa a sentir, né? Que as coisas não estão indo 100% como estavam antes, né? Talvez porque eu tenha trocado a medicação, né? Fui no médico, o médico me deu uma outra medicação para tomar, né? Então, talvez o meu organismo esteja se adaptando a tudo isso. E a solidão também, né? A gente vê ele só. E isso complica, né? O lado emocional, né? Porque eu sempre digo que a minha pressão é emocional. Na verdade, eu tenho que viver no meio do campo, no meio das feras. Fazer longas caminhadas, com passos lentos. Né? Com passos lentos. E isso faz lembrar o meu pai. Meu pai biológico. Eu cheguei a conhecer meu pai biológico. Um dia ele disse pra mim que... Pediu pra mim, estragou o carro no meio do caminho. Ele disse, vai lá na... Um posto de gasolina lá e liga pro mecânico. É uns 5 quilômetros. Eu fui. Aí quando eu tava quase chegando lá no posto, eu olhei pra trás, ele vinha assim, uns 100 metros atrás dele. Eu lembrei que tu caminha muito lento, mas ele não conseguiu me alcançar em 5 quilômetros. Naquele dia eu e o pai caminhamos. Foi bom. Tá grande e caminhando. E... Isso ajuda a aproximar as pessoas. É isso aí. Um abraço pro mundo, né? E você aqui trabalhando, né? E se eu for embora, né? Se eu morrer... Cuidem do meu cachorro, né? Eu me apeguei ao cachorro. Né? O benefício aí é o animal. E vice-versa. Né? Ele não morde. Tem que só conversar com ele e respeitar ele, né? Porque ele é um cachorro grande e ele exige respeito. Tá? Um abraço pra todo mundo. Tchau. Tchau.